Bom dia, bom dia! Olha minha gente! Olha quem floriu, quem abriu, porque florida já tava, né? Meu tapete peça! Olha cada detalhe, como é linda! Muito, 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 muito linda! Vou colocar ela aqui no chão pra me mostrar. Tanto que é linda! Eita menina linda, gente! Olha, abriu a noite! Ela já tava estourando pra abrir. Não é que parece um tapete mesmo, gente? Cada detalhe, olha! Olha as pintinhas! Olha, pelo amor de Deus, como é linda! Jesus amado! Por isso que é tão cara! Cada detalhe! E tem muitas variedades, né? Até achar outro tipo, vou sofrer muito, porque essa daqui foi um achado. Foi um achado que eu consegui fazer uma troca. Eu não tinha tirado a coxonilha ainda, ó! Bexiguenta! Menina do céu! Menina muito bonita, gente! Tá querendo sair outra florzinha aqui, não sei se vai sair. Mas eu não sei por que que ela gosta tanto de coxonilha, essa planta. Acho que todos os parentes dela, as huérnias, tudo, gostam de coxonilha. Coxonilha! Menina de Deus, como é linda! E eu não podia deixar de mostrar pra vocês essa lindeza. Mas ela é tão suculenta que dá medo até de perder. Muito linda! Olha aqui no claro do sol. O claro do sol não dá pra ver muito os detalhes da... Se o celular focasse, né? É muito linda, gente! Esse tapete peça. Ô, menino bonito! Eu vou ali mostrar outra coisa pra vocês. Que eu falei que... Vocês lembram? Quem assistiu o meu vídeo? Vou colocar essa aqui pra mim e mostrar ela mais direito. Quem assistiu o meu vídeo do... Que a minha mamilaria apodreceu, né? Eu acho que eu mostrei. Sei qual foi o vídeo? Eu mostrei uma mamilaria que tava no meu deserto. Na minha bacia, no meu deserto. E ela apodreceu. Aí eu falei que se ela enraizasse, eu vinha mostrar pra vocês. Não é que a minha menina enraizou, gente? Graças a Deus. Olha só. Olha. Tá aqui com espinho novo. Não é que a minha menina enraizou? Que maravilha! Que benção! Olha! Olha! Olha só eu ia perder essa lindeza. Deus que me livre. Pois enraizou a minha lindona. Não falei que eu ia mostrar pra vocês? Que ia dar certo? Graças a Deus que eu só tinha essa muda. E ela tá bem grossa. Bem bonitona. Olha o espinho. O espinho dela é bem pontiagudo, ó. Bem reto. Esse aqui não é azol. É muito linda ela. Então eu não poderia perder essa lindeza de jeito nenhum. Linda, né? Ainda bem que ela enraizou. Mas como eu falei que eu ia mostrar pra vocês, né? Se ela ia enraizar, graças a Deus enraizou. Obrigada a vocês que torceram por mim e por ela. Me dando apoio, né? Que ela ia enraizar. E enraizou mesmo. Olha, tá enchendo de florzinhas o meu... Como que é o nome desse bichinho, gente? É meu, 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 meu. Esqueci. Deu branco agora. Sempre tá branco na hora de falar nome, né? Pois é, então... Eu vou ficando por aqui com o meu tapete e peça chique. Olha. Olha se não é uma chiqueza. Eita, menino, bonito esse tapete e peça, gente. Eu não sei se a flor dura muitos dias aberta, né? Só sei que é muito linda. Jesus amado, obrigada por essa benção. Vou cuidar dessa menina igual ouro. Olha. Olha que linda. Olha o tamanho dela na minha mão. Muito linda, né? Jesus. Olha, Gabi. É muito linda. Tá lindo. Vou ficar aqui namorando o dia todo ela. Diga aí o que vocês acharam do meu tapete e peça. Não é linda? Olha. Olha os detalhes. Eita, maravilha. Então, é isso aí, gente. Fico por aqui. Merece muito joinha. Meu tapete e peça. Não esqueça o joinha. Tá bom? Compartilhe com alguém que gosta. Deixe muito comentários. Linda, 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 linda. Olha, olha. Olha dentro dela. Ó. O miolo dela, como é lindo. Ó. Lá no meio. Parece outra florzinha. Bem pequenininha. Olha os detalhes. Parece um digital. Muito linda. Não tem como não ficar admirando, né? É muita perfeição. Tá aqui amarrada. Coloquei um pauzinho ali, porque ela fica pendendo. Ela é pesadinha. E lindinha. Tem uns pelinhos aqui na ponta, ó. Ela parece aquela estapélia. Tem uns pelinhos ali. Será que ela é parente da estapélia? Ou ela é uma estapélia? E eu não sei. Olha o bordado dela. É muito linda. Linda, linda. Tô aqui, igual a Luciana fala. Tô bestinha com meu tapete de peça. Vai ser o único, porque eu não consigo comprar outro. Porque o menino é muito caro. Esse foi um achado. Né? Foi uma troca que eu fiz com uma cliente. Não sei se ela sabia que era tão caro assim. Mas eu consegui trocar por uma muda de colar de rubi. Foi um achado. Um achado. Foi um ouro que eu achei. E tá aí. Vou ver se eu faço outras mudinhas. Pra mim, nunca perder ela, né? Beijo, 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 beijo.